Se você acha que a IA generativa serve apenas para gerar texto, você está enganado. Olha só essa imagem. Você lembra quando essa imagem circulou na internet? Você acha mesmo que o Papa Francisco estava usando essa roupa super diferente? É porque essa imagem foi gerada usando inteligência artificial generativa. Esse tema gerou muita polêmica por gerar uma imagem falsa de uma pessoa. Então a lição número 1 da nossa aula é tome muito cuidado e tenha muita cautela ao usar a IA generativa para gerar imagens. Mas também use-a para seus projetos pessoais e profissionais. As ferramentas de geração de imagem funcionam a partir de uma descrição textual. E o processo é bem simples. Basta descrever o que você gostaria de ver nessa imagem e a partir disso ela faz uma busca em uma biblioteca de imagens e traz algo único e personalizado. Seja para utilizar nas suas redes sociais, seja para uma apresentação de slides, essa tecnologia traz algo simplificado para um processo que poderia ser muito custoso e complexo. possibilitando que as pessoas explorem a criatividade e novas ideias. Bora então conhecer uma ferramenta? O Microsoft Designer é uma ferramenta específica para a criação e edição de imagens. Com ele você pode criar uma imagem para o seu Instagram, um banner para o seu website, um folder... Enfim, a ferramenta permite criar uma variedade de imagens. Bora ver como ela funciona? Aqui na plataforma do Designer, basta você usar esse campo de texto para descrever a imagem que você deseja gerar. Por exemplo, eu vou colocar aqui. Crie uma capa de slide profissional horizontal que mostre o impacto da IA na produtividade do local de trabalho. Considere usar as cores azul, cinza e branco. E aí é só apertar aqui em Generate. Por fim, você pode escolher a imagem que melhor te atende. Você clica nela e aí você tem a opção de editar para personalizar da maneira como você preferir. Aqui nessa tela você pode então editar a sua imagem. Você pode remover o fundo, você pode recortar, você pode alterar as cores, ou até mesmo selecionar uma nova imagem que traga uma ideia diferente para o seu conceito. E aí, gostou da ferramenta? Já imaginou quanta coisa você pode criar com ela? Essa ferramenta é uma mão na roda quando você está com falta de ideias, ou até mesmo quando você não domina as ferramentas de recurso gráfico. Mas lembre-se de utilizá-las com cautela e com ética. Agora imagine que você encontrou na internet uma imagem que você gostaria de usar em uma apresentação de slides, por exemplo. Mas nessa imagem tem um objeto que você gostaria de retirar. Será que é possível? Eu vou te mostrar uma ferramenta para isso. A Clean Up Pictures consegue remover pessoas, objetos, texto ou até defeitos na sua imagem. Vamos ver como ela funciona? Quando você abre a plataforma, basta clicar aqui para escolher a imagem no seu computador ou então arrastá-la. Eu vou trazer uma imagem para te mostrar. Aqui basta você marcar o objeto que você gostaria de retirar. Por exemplo, eu vou tentar retirar essa xícara. Veja que automaticamente a IA já gera a imagem sem esse objeto. Se você precisar, você também pode alterar o tamanho da borracha. Basta usar essa opção aqui. Independente do seu nível de experiência, essa ferramenta é muito útil no seu dia a dia, para você explorar a sua criatividade. Agora, além das imagens, existe outro recurso visual que é muito importante, que são os vídeos. Bora conhecer algumas ferramentas para te ajudar a criar e editar vídeos. Independente do seu conhecimento técnico e do seu orçamento, você pode criar vídeos com boa qualidade. Podemos dividir as ferramentas de criação e adição de vídeos em três categorias. Primeiro, os geradores de vídeo a partir de texto, onde a partir de um simples prompt, você pode gerar um vídeo com animações, narração e até música. Segundo, ferramentas de edição de vídeo, que são usadas para automatizar algumas tarefas, como cortes, edições, transições e outras possíveis animações. Terceiro, ferramentas de animação, que permite que você crie animações profissionais sem ser um experto no assunto. Vamos conhecer algumas dessas ferramentas? O Flick é uma ferramenta que ajuda a criar vídeos a partir de texto. Basta você inserir o que deseja e a ferramenta trata de criar o vídeo, as animações e até a música de fundo. Para você acessar essa ferramenta, basta fazer um cadastro com o seu e-mail e com os seus dados. Após acessar a plataforma, escolha a opção Novo Projeto. Aqui, então, escolha a opção Vídeo. Dê um nome para o seu arquivo, escolha o idioma, escolha também Começar com o Prompt. E aí, basta clicar em Enviar. Em seguida, a ferramenta irá abrir essa tela. Basta colocar aqui o seu Prompt. Por exemplo, eu vou escrever Crie um vídeo para inspirar as pessoas a utilizar ferramentas de IA para aumentar a produtividade. E aí, basta clicar em Enviar. A ferramenta vai gerar o vídeo automaticamente. Em um mundo em constante movimento, como manter a produtividade sem se perder na correria? Com o vídeo pronto, é possível alterar o texto, o modelo de voz e a imagem do fundo. Todo o script pode ser também reescrito de maneira muito rápida. Por exemplo, para cada uma das cenas, você pode alterar o conteúdo. Na primeira cena, clicando aqui na voz, você pode escolher entre vários tipos de vozes, tanto masculina, quanto feminina, ou até em outros idiomas. Por exemplo, eu vou selecionar aqui a Camila. Basta clicar em Selecionar e a IA irá adaptar a voz automaticamente para você. Você pode também editar a imagem. Basta clicar aqui na imagem e escolher a melhor imagem que se adapte ao seu vídeo. Se você desejar, também pode alterar a música de fundo do seu vídeo. Basta vir aqui nessa opção, selecionar Criação e então escolher qual música você gostaria de colocar de fundo. Se você preferir, você pode também usar um efeito sonoro. Basta clicar nessa opção e selecionar então o efeito que melhor se adapte ao seu vídeo. Você também pode editar o seu texto que está no vídeo. Basta clicar em cima do texto e aí você terá a opção de escolher entre fonte, cores e também o posicionamento do seu texto. Por fim, basta clicar em Download para salvar o seu vídeo. Viu como essa ferramenta é sensacional e como ela pode te ajudar no dia a dia, tanto profissional quanto pessoal? Antes de terminar a aula, eu queria te mostrar uma ferramenta extra, a ELAI. Essa é uma ferramenta que ela cria apresentações de slide em formato de vídeo. Ela é ótima para criar vídeos explicativos e treinamentos. Ela já contém modelos prontos para adicionar animações, narrações e também outros recursos. A grande desvantagem é que ela é uma ferramenta paga. Porém, você pode fazer um teste grátis para ver se ela atende as suas necessidades. E aí, você curtiu essa aula? Foi um prazer estar aqui contigo. Até mais!